Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama Ipatinga, MDSAT, instalação e manutenção de antenas 984227409 e fábrica de sorvete nevasca na Glicina 253 Bom Jardim Ipatinga. A polícia militar foi empenhada para atendimento de ocorrência de furto em comércio no bairro Parque Caravela, Santana do Paraíso. E, de acordo com um comerciante, durante a madrugada, criminosos arrombaram uma das portas de seu estabelecimento, situado na rua Mugimirim, e furtaram vários pacotes de cigarro, garrafas de bebidas, peças de carne embaladas e outros produtos. No escritório, arrombaram um cofre, de onde pegaram aproximadamente R$ 6 mil. O boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar e o caso encaminhado à Polícia Civil. Um motociclista faleceu na tarde de sábado, vítima de acidente de trânsito, em frente a um posto de combustíveis na Avenida Sesita, Bela Vista, em Timóteo. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. O motociclista, conhecido por Ailton Silva, o Tota, conduzindo a moto Honda XRE300, placa JKA7B96, surge passando por dentro de um cone de sinalização na tentativa de desviar de um automóvel, que convergia à esquerda para entrar no posto de combustíveis. A moto atingiu a parte dianteira do carro, em seguida bateu em um muro. Com impacto, o condutor da moto teve ferimentos graves e morreu no local. O boletim de ocorrência foi confeccionado pela Polícia Militar. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local realizando os trabalhos de praxe, dando início às investigações sobre as causas do acidente. O comerciante Paulo Roberto Oliveira, 74 anos, conhecido como Paulinho do Ferro Velho, foi morto a tiro na tarde de sábado, no interior de um bar, em Timóteo. Segundo testemunhas, o comerciante se encontrava no interior de um bar, situado na Avenida Belo Horizonte, distrito de Caixueira do Vale, e teve um desatendimento com um rapaz conhecido como Denis Martins, 46 anos. O comerciante armado disparou contra Denis, que morreu no local. O irmão de Denis, conhecido por Davidson Martins, de 47 anos, se encontrava nas proximidades. Foi ao local, se apossou da arma do comerciante e o matou. Após o crime, Davidson fugiu. Os militares empenhados se dirigiram ao local e encontraram os dois mortos e acionaram a perícia da Polícia Civil, que, após os trabalhos de praxe, determinou a remoção dos corpos ao posto de Medicina Legal, no Distrito Industrial, em Ipatinga. O autor da morte do comerciante Paulinho do Ferro Velho foi identificado e contactado pelos PMs. Ele assumiu por telefone a autoria do crime e informou que não se entregaria à Polícia Militar, que, num momento oportuno, vai se apresentar com seu advogado à Polícia Civil. Um homem de 29 anos foi preso por volta de uma da madrugada deste sábado, após esfaquear o rival de 40 anos. Segundo o relatório da PM, o fato aconteceu após umas partidas de sinuca entre os envolvidos em um bar, situado na Avenida das Flores, no Bom Jardim, Ipatinga. A vítima, com ferimentos na cabeça, braço e próximo ao pescoço, socorrida pelo Samu, a UPA, medicada e liberada. O autor deslocou para outro bar, no mesmo bairro, e foi localizado e preso com a arma usada na agressão. Foi conduzido para a delegacia de plantão, no centro de Ipatinga. No início da madrugada de sábado, militares da Central de Informações do 14º Batalhão foram informados que havia uma motocicleta na Rua Neemias, esquina com Rua Apocalipse, próxima à casinha do campo de futebol do bairro Cananzima, Ipatinga, que o indivíduo estava tentando dar partida no veículo. Os militares das equipes comandadas pelos sargentos Ronaldo e Pedrosa foram para o local e fizeram abordagem a um adolescente de 15 anos e recuperaram a moto, uma CG Fan 160, que havia sido furtada, veículo removido ao pátio credenciado e o menor e o responsável encaminhados para a delegacia de plantão. Uma ocorrência envolvendo briga de casal foi registrada pela polícia militar. O boletim consta que houve o desentendimento entre o homem de 44 anos e a mulher dele de 40, a qual teria se armado com uma faca e agrediu o homem que foi encontrado caído na calçada de um comércio situado na Avenida Macapá, no bairro Veneza, Ipatinga. O homem sangrava e tinha cortes na mão esquerda. A suspeita foi detida e negou ter agredido o marido, disse que eles tiveram um desentendimento e o homem nervoso teria dado um soco na porta de vidro, causando os ferimentos, versão que foi desmentida por populares. O homem com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica foi socorrido pelo SAMU Aupa, do bairro Canaã. A mulher teve ferimento na cabeça, foi medicada e conduzida para a delegacia de plantão. Na madrugada de ontem, um feirante seguia pela BR-458, quando estive na feira livre do bairro Canaã, em Ipatinga, quando no residencial Porto Seguro, em frente ao Clube do Cavalo, ele avistou o acidentado um Fiat Uno Prata, placas GXG 0888 de Caratinga. Ao averiguar a situação, para ver se alguém precisava de socorro, a testemunha se deparou com o motorista do carro morto, com a metade do corpo para fora. Atenção, gente, ó. Eu estava indo para a feira do Canaã trabalhar, ó. Tem um carro em frente ao Clube do Cavalo com o homem morto aqui dentro, gente, ó. Eu chamei a polícia, mas caiu lá em Caratinga, olha aí, ó. Tem um carro aqui, gente, olha. O cara está morto aqui dentro, gente, olha. Ah, o cara está morto ali, gente. Eu não vou olhar porque eu não aguento ver sangue, olha. O feirante acionou de imediato a Polícia Militar Rodoviária. A vítima foi identificada como sendo a de Ilson Miranda Madeira, de 41 anos. A perícia da Polícia Civil de Caratinga realizou os trabalhos de praxe, dando início às investigações da dinâmica do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, na cidade de Caratinga. E por volta de seis e meia da tarde de sábado, uma dona de casa, a PG de 30 anos e a filha dela de quatro, foram rendidas e assaltadas por um ladrão armado de revólver na Felipe dos Santos, no bairro Cidade Nobre, em Patinga. Em conversa com a reportagem da Vanguarda, a mulher informou que ela e a filha foram surpreendidas próximo ao supermercado Brasil, que o ladrão estava armado e ameaçou as duas, exigindo dela o aparelho celular, contendo documentos, fotos e laudos médicos da outra filha especial de seis anos. Na hora que ele me abordou, me ameaçou, ameaçou a minha filha, a Cecília, falando que ia matar a Cecília, se eu não desse o telefone para ele. Aí eu entreguei e depois parou o mototáxi, igual eu dei o depoimento, parou o mototáxi, eu gritei, pulei no meio da rua, falei com o mototáxi, aquele cara me roubou, aquele cara me roubou. O mototáxi virou e foi atrás, ele pulou. Até de madrugada, pulou naquela vala ali, entre o colchão polar, sabe? Até de madrugada, meu telefone estava tocando ainda. Então eu creio, eu, que assim, pode ser que ele falou que vendeu, mas a gente está achando que pode ter perdido ali, sabe? Deve ter descarregado. Recebe mensagem no WhatsApp? Porque o WhatsApp está no computador, porque eu trabalho em casa, né? Então o meu WhatsApp fica no computador. Mas o meu celular não está. Meu negócio é os documentos da Mari. Você sabe como que é difícil um aldo, uma consulta médica. Eu estou indo para Belo Horizonte. A semana que vem, ela vai fazer um procedimento cirúrgico em Belo Horizonte. Como que eu vou sem um celular? Após o delito, o bandido fugiu em direção ao bairro Limoeiro e foi perseguido por um mototaxista. E o caso, passado a policiais militares, que durante o rastreamento conseguiram chegar ao suspeito de 27 anos. Em depoimento, ele confessou o delito e informou que havia trocado o aparelho em duas pedras de crack e se negou a informar a boca de fumo onde ele negociou o aparelho da vítima. O caso, encaminhado ao plantão da polícia civil. Bateria para veículo de todas as marcas? Gildomar Baterias. As melhores condições para você pagar? Gildomar Baterias. O teleentrega mais rápido? Gildomar Baterias. Plantão 24 horas? Gildomar Baterias. Gildomar Baterias. Plantão 24 horas? Disque Baterias? 3821-8870. 3821-8870. JK, Jardim Panorama e Patinga. E atenção! A MDSAT faz instalação e manutenção em antena parabólica. Antena para recepção de TV. Parabólica digital é com a MDSAT. TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. MDSAT. Atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. WhatsApp, 3824-6294. 3824-6294. Precisando de antena parabólica digital? 3824-6294. MDSAT. WhatsApp, 3824-6294. 3824-6294. MDSAT. 3824-6294.